Música Meninas, a maquiagem de hoje é uma inspiração na diva Kylie Jenner Uma das meias irmãs das Kardashians Querem saber como eu faço essa maquiagem? É só continuar assistindo o vídeo Vamos começar aplicando um primer em todo o nosso rosto Pra ter certeza que essa maquiagem vai durar o dia inteiro Música Música No make de hoje eu vou usar a minha base Forever da Dior Ela é uma base que tem uma cobertura ótica, espalha super fácil e deixa um acabamento super natural Pra selar essa base em lugar eu vou aplicar o meu pó da NARS na cor Beach Música Para contorno eu vou usar esse blush Dallas da Benefit Ele é um marronzinho super discreto A Kylie naquela foto não está usando muito contorno Mas como eu não sou a Kylie eu vou fazer um pouquinho de contorno sem exagerar E pra tampar as olheiras e iluminar o rosto Eu vou usar o meu concealer da NARS também O Radiant Cream Concealer da cor Custard Música Como blush eu escolhi um coralzinho bem suave Esse é o coralista da Benefit Ele tem umas partículas douradas e dá um super glow nas bochechas Esse aí é um pózinho translúcido Prep and Prime da MAC Que eu gosto de usar pra sentar o corretivo abaixo dos olhos E pra finalizar a pele Com certeza não pode faltar o iluminador Esse é o Soft and Gentle A gente passa nos pontos altos do rosto Agora eu vou definir as minhas sombras selhas E pra defini-las eu gosto de usar uma sombra em pó Essa sombra é a Mystery da MAC Que ela combina certinho com o tom da minha sobrancelha E pra finalizar um gelzinho pra segurar os cabelos todos no lugar Agora nos olhos eu vou começar aplicando um primer Esse é o Paint Pot da MAC Na cor Pantely Eu aplico na pálpeza móvel e abaixo dos olhos também E pra iluminar as sobrancelhas eu uso essa cor aí A Vanilla Eu uso ela abaixo das sobrancelhas E no canto interno dos olhos também Agora essa cor aí é a Query Nós vamos usar ela em toda a pálpeza móvel E pra esfumar o côncavo eu vou usar a cor Hendrick É um marronzinho escuro Nós vamos aplicar no canto externo E vamos subir um pouquinho no côncavo Vamos aplicar com um pincelzinho menor E depois vamos voltar com um mais fofinho maior Pra esfumar para o côncavo Depois de esfumar bastante a gente vai vir com a mesma cor Hendrick E com um pincelzinho lápis e aplicar e esfumar essa cor abaixo dos olhos Pra finalizar a maquiagem dos olhos nós vamos fazer um delineado de gatinho bem fininho Com um puxadinho também bem pequeno Nada muito exagerado Um dos destaques dessa maquiagem da Kylie são os cílios pochiços E eu escolhi usar esses Número 43 da Red Cherry Eles são bem longos E bem volumosos Depois eu resolvi voltar com aquela cor marrom mais escura E dar mais uma aprofundada no côncavo Pra unir os cílios pochiços com os meus cílios naturais Eu usei a Extended Play Lash Mascara da MAC Passei várias camadas nos cílios inferiores E depois pra tampar a colinha dos cílios Eu voltei com a minha canetinha delineadora E passei por cima Pra finalizar o olho eu usei um lápis bege Agora indo pros lábios Eu não tinha exatamente esse batom dessa cor Que a Kylie tava usando na foto Então eu peguei esse lápis labial da NYX Na cor natural Preenchi todos os meus lábios E vim com esse batom da Revlon Que é o Nude Attitude E apliquei só no meio Pra dar uma iluminada E um ar de lábios mais carnuros E o look final ficou assim meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar em gostei Se você ainda não é inscrito no meu canal Seja bem vindo e se inscreva logo abaixo Fiquem com Deus Um beijão e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo